Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus E aqui comigo mais uma pessoa que vai contar o seu forte testemunho de fé Qual o nome da senhora? Elza A senhora está vindo de onde? Sertãozinho Sertãozinho E conta aqui pra gente qual é a vitória, o testemunho que a senhora tem pra nos contar De como a senhora chegou no santuário e como está a sua vida hoje? Eu, hoje, graças a Deus, a minha vida está melhor do que antes Eu conheci o santuário há uns 10 anos atrás E eu tinha um problema no rim, um desvio do canal do rim Eu passava pelo médico direto, fazia exame, fazia chapa E ele dizia que eu ia ficar daquele jeito, que eu não ia ter cura Que desvio do canal do rim não tem cura Aí quando eu conheci o reino, eu via todo mundo dando testemunho Falando que Deus tinha curado de depressão, de leucemia, de um monte de doença Aí eu falei assim, é, se Deus curou essas pessoas, vai me curar também E isso eu tinha uma sacola de remédio que eu tinha que tomar um tanto de remédio todo tanto dia Aí eu fiz um voto com Deus pra mim tomar a Santa Ceia 12 domingos, sem faltar um domingo Eu fui o primeiro domingo, no segundo domingo, cheguei em casa, falei assim pro meu filho Hoje eu não tomo mais um remédio, juntei tudo na sacola e pôs na lixeira Aí meu filho falou assim, mãe, se ela está doida, eu falei, não, não estou doida, eu estou sã Deus vai me curar e eu confio em Deus E cumpriu 12 domingos e graças a Deus eu não podia comer nada porque tudo que tivesse aço atacava o rim E graças a Deus depois de sair eu posso comer o que eu quiser de refrigerante, tomate, comer pimenta Que é muito forte, quem tem problema não pode e hoje eu não sinto nada Então a senhora sofria com esse problema nos rins, tomava esse tanto de remédio Aí a senhora falou, chega, eu não aceito mais Jogou os remédios fora, obedeceu o profeta, tomou as doze Santa Ceia, sacrificou e hoje está curada Cadê o problema que a senhora tinha nos rins? Era honra e grana, Senhor Jesus Cristo, não sinto mais nada Está curada, sumiu? Sumiu, faz mais de oito anos Oito anos, oito anos a senhora sofreu com isso? Mais disso, que eu vim da Bahia, eu vim do Norte, do Nordeste, chegou aqui eu já tinha esse problema E até descobrir a Igreja do Reino do Céu demorou Mas depois que eu descobri, não aconteceu mais nada de ruim Mas quanto tempo a senhora ficou sofrendo com esse problema nos rins? Acho que nada, nada, uns 15, 16 anos Nossa, esses anos todos sofrendo, tomando remédio Sofria porque se eu tomasse um suco, um refrigerante, atacava o rim e dava infecção de urina Nossa, um problema gerava outro Gerava outro, era horrível de ruim Mas o dia que eu resolvi jogar esses remédios fora, fui curada e nunca mais Graças a Deus É isso que acontece no santuário, é isso que acontece através do sacrifício que gera milagres E o que o santuário, o que o Monte Manaim representa na sua vida? Ah, pra mim representa tudo Esse lugar aqui é sagrado Quem tiver algum problema de saúde, pode vir aqui porque confiar em Deus porque vai ser resolvido Tem que vir com fé Maravilha Então olha pra lá e dê o seu brado de vitória Diga Eu sou o milagre de Jesus Estou coberto pela luz Ele operou e me colocou de pé Mudou a sorte da minha vida Me deu paz e alegria Eu sou mais que vencedor Pela fé Eu sou o milagre de Deus Obrigado.